A missa da unidade reuniu dezenas de padres e milhares de fiéis hoje no ginásio do Mineirinho. Um momento de renovação para os católicos com a benção dos santos óleos. Logo cedo, caravanas do interior e grande BH movimentaram a região da Pampulha. No Mineirinho, faixas identificaram as paróteas que se mobilizaram para a missa da unidade. A tradicional celebração da Semana Santa renova os votos dos sacerdotes para o exercício missionário. É nossa tarefa missionária, a nossa sociedade brasileira, para que ela se refaça, saia das podridões, possa ser uma cultura, como os muitos valores que temos e o testemunho do nosso povo, uma cultura da solidariedade, da paz, longe da corrupção e longe de tudo isso, que tem produzido um enorme peso sobre os ombros de toda a sociedade. Padre Enivaldo registrou tudo no celular. Cada vez mais sacerdotes usam as redes sociais para aproximar fiéis da igreja. Depois, no Facebook, a gente posta algumas imagens e também apresenta um pouquinho como foi a celebração e todo esse momento importante na celebração. Muitas famílias participaram da missa coletiva. Dona Zita trouxe a neta para ouvir a palavra de Deus. Ela tem que crescer do ritmo da gente, né? Deus não... tem que crer em Deus, Deus de nascer. Este é o momento importante da missa, a benção dos santos olhos. São utilizados pelas paróquias de Belo Horizonte para a celebração de sacramentos, como o batismo, a crisma e também a unção dos infernos. Padre Braulio lembrou ao final da importância da união da igreja e a aproximação com a comunidade. E ao mesmo tempo é uma alegria de poder estar em comunhão com todo este clero, com o nosso povo e com os nossos irmãos.